Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha deliciosa? Hoje eu trouxe para vocês a receita de ketchup caseiro, pessoal, fica maravilhoso! Então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês! E para a nossa receita, o nosso ketchup é que eu tenho 2 kg de tomate, aqui eu estou usando italiano, que ele é bem mais hermelhinho, tá pessoal? Dependendo do tomate que você usar, vai ficar um pouquinho mais claro o seu ketchup. Agora, para a gente tirar essa pele, que fica mais fácil depois, quando a gente bater para passar na peneira, nós vamos fazer assim, um cortinho em cruz, em todos, tá pessoal? Terminei de dar o cortinho aqui em todos os tomates, e agora vamos colocar em uma panela com 2,5 litros de água. E quando começa a ferver, eu já desligo aqui o fogo e deixo os tomates por 5 minutos aqui nessa água quente. E olha como a pele está soltando, bem fácil! Agora eu vou tirar aqui já os tomates ainda quente e passar para essa tigela com água fria. Agora eu vou deixar aqui os tomates esfriarem bem, para depois a gente retirar a pele. Os tomates já esfriaram, escorri aquela água que estava aqui na tigela, e olha como que solta facilmente essa pele do tomate. E com a ajuda de uma faca, aqui eu vou tirar essa parte escurinha aqui do tomate. E a gente descarta também. A casca sai super fácil sem ter dificuldade para tirar. Eu vou fazer assim com todos os tomates, e já já eu volto com vocês. Tomates todos sem pele, agora vamos picar para bater no liquidificador, ou se você preferir, também pode ser no processador. Tomate picado, e olha o tanto de água que ele solta. Agora vamos colocar no liquidificador. E sem precisar adicionar água, nós vamos bater aqui o tomate. E aqui não vai caber tudo pessoal, eu vou batendo aos pouquinhos. Vamos bater até ele ficar bem triturado. Tudo batido, vamos passar por uma peneira, já vou colocar aqui na panela que eu vou usar na receita. E na peneira vai ficar só as sementinhas. E com a ajuda aqui de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda aqui de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda aqui de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda aqui de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda aqui de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a ajuda de uma colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a colher, a gente vai mexendo, e aqui na peneira vai passar só a polpa. E com a colpa. e como eu falei o que sobra na peneira é só as sementinhas então a gente descarta, joga fora e eu vou fazer assim com toda a polpa e o que tiver para bater também eu vou coar e volto com vocês com tudo pronto já tudo batido e passado pela peneira vamos levar ao fogo pessoal, aí vocês vão precisar de uma panela alta ou grande porque assim que ele começa a ferver ele ferve igual leite ele pode derramar e quando ele ferve ele cria como se fosse uma nata aqui por cima então de vez em quando a gente vem dar uma mexida aqui já reduziu bastante como eu falei ele cria uma natinha mais escura aqui por cima e o ponto certinho para a gente saber se o nosso molho está no ponto é quando essa nata fica toda homogênea e desaparece aqui no molho então vamos deixar cozinhando mais um pouquinho e aqui o nosso molho está quase chegando no ponto olha como ele já está mais grossinho e tem que tomar cuidado nessa hora porque ele espirra bastante por isso que eu falei para vocês fazerem em uma panela alta ou grande para não ter o perigo de vocês se queimarem agora eu vou voltar com vocês somente quando estiver no ponto vou mostrar para vocês certinho para a gente adicionar os temperos esse é o ponto aqui o nosso molho está bem grosso e aquela nata que ficou por cima sumiu totalmente e nesse ponto que ele chega ele espirra bastante então vamos desligar o fogo por enquanto e vamos acrescentar uma colher de sobremesa rasa de cebola em pó e uma colher de chá de alho em pó uma colherzinha de café rasa de gengibre em pó meia colherzinha de café de cravo moído uma colherzinha de café de canela em pó uma colherzinha de café de pimenta da jamaica uma colher de sobremesa rasa de sal e meia xícara de açúcar mascavo agora vamos mexer até ficar tudo homogêneo e dissolver aqui os temperos no nosso molho para depois a gente ligar o fogo novamente agora vamos ligar aqui em fogo alto até ele ferver e assim que começa a ferver novamente eu acrescento uma xícara de água e como vai açúcar aqui na nossa receita se não colocar a água pode queimar o nosso ketchup e assim que começar a ferver novamente vamos acrescentar mais um outro ingrediente e aqui de vez em quando a gente vai dando uma mexidinha agora vamos acrescentar meia xícara de vinagre branco e meia xícara de açúcar refinado ou cristal pessoal eu não coloquei uma xícara inteira do açúcar mascavo senão o nosso molho ia ficar muito escuro se você prefere um ketchup mais ácido não precisa colocar o açúcar refinado igual eu coloquei é que eu gosto dele mais docinho agora vamos deixar aqui apurando mais um pouquinho e de vez em quando a gente vai mexendo novamente e como nós adicionamos aqui a água e o vinagre e o açúcar ele vai criar aquela natinha novamente o ponto vai ser quando essa natinha desfazer e fica tudo homogêneo novamente e esse é o ponto já pode desligar o fogo e para finalizar vamos acrescentar 3 colheres de sopa de vinagre de maçã e olha só a consistência que ficou e olha essa cor pessoal agora vamos deixar o nosso ketchup esfriar e quando o ketchup esfria ele fica assim ó nessa consistência mais firme então vamos bater aqui no liquidificador para ele ficar mais fininho e o ponto certinho do nosso ketchup é esse ó essa cor brilhante e dos 2 kg de tomate que usamos na receita rendeu 750 ml de ketchup agora eu vou bater aqui no liquidificador por 3 minutos nosso ketchup batido olha só a consistência ficou mais fininha que delícia hein pessoal fazer o seu próprio ketchup em casa aqui eu já coloquei o ketchup em uma garrafinha de vidro com tampa essa garrafinha de leite de coco eu lavei, esterilizei e estou usando aqui na receita vamos encher a outra com a ajuda aqui de um funil é super fácil cada garrafinha dessa tem 200 ml vou colocar bem de pertinho para vocês verem a cor olha que lindo que ficou pessoal e o restante que está aqui no copo do liquidificador vou colocar em outro recipiente e a validade do nosso ketchup é 30 dias na geladeira eu coloquei aqui nesses recipientes mas vocês podem colocar naquela bisnaga de plástico próprio para ketchup pessoal já levei aqui o nosso ketchup na geladeira está bem geladinho e o vídeo anterior foi a mostarda então eu vou mostrar para vocês depois que ele foi na geladeira olha só essa consistência agora eu vou colocar aqui para servir com essa receitinha que eu já ensinei no canal que é o enroladinho calabresa pessoal e agora chegou aquela melhor hora a hora de experimentar olá pessoal tudo bem com vocês mais uma vez com aquela hora boa e hoje nós temos ketchup olha que delícia natural é natural ai que benção ketchup natural fresquinho aprendi a receita ficou jóia a cor aqui está linda olha só tem um salgadinho aqui preparou é isso daí é o que eu ensinei no canal de calabresa só que eu pedi para você dar uma olhadinha no forno e você deixou passar um pouquinho ele ficou mais douradinho mas ficou bom mas ele já soltou na cara olha só esse ketchup está bonito está parecendo aquelas máquinas olha que toque o cheirinho aqui está ótimo delícia calabresa boa vamos ver com esse ketchup olha pessoal que gostinha é maravilhosa uma delícia e nós temos aqui o que ensinou essa semana foi o vídeo anterior dessa receita olha ai mostarda natural natural também que beleza olha ai olha pessoal mostarda com ketchup hum hum o ketchup ficou bom vamos ficar na mostarda agora hum 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 bom olha pessoal não é parabéns tem nada perfeito vai fazer aqui vai ficar joia vocês vão amar isso faz uma receita boa porque eu vou comer tudo bom demais pessoal mais uma vez obrigado pelo carinho eu abençoei a casa de vocês a família de vocês e eu como sempre vou continuar por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau tchau e se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje não se esqueça de se inscrever e dê um joinha um beijo fique com Deus e até a próxima receita tchau tchau pessoal tchau 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 Obrigado.